É uma referência nacional e atende os pacientes de todos os estados que aqui vêm ser submetidos a transplantes de medula óssea, a procedimentos mais complexos de quimioterapia, de radioterapia. Então, muitos desses pacientes não têm familiares aqui, não têm doadores disponíveis que eles possam mobilizar com facilidade. Então, nós contamos com a solidariedade de todos, inclusive com um grande número de doações voluntárias para que possamos atender a todos.